Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h56 da manhã do dia 6 do 12 de 2023, o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, para compreender melhor o funcionamento do canal que tem disponível ali. Eu começo com um disclaimer que eu vou falar aqui na NaMaisEdo, que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente tem um fechamento, teve um fechamento ontem positivo para o portfólio, o volume ok mais para o lado do fraco, o volume negociado. Acontecimentos, a gente tem aí o 10-year yield, o ganho do... o spread ali, o ganho do bonde de 10 anos americano caindo a níveis de setembro, está mostrando aquilo que eu comento aqui consistentemente, aquilo ali, a curva de juros nos Estados Unidos subiu, o yield dos Estados Unidos subiu, aquilo ali é um mercado secundário, aquilo ali mostra a impressão que o mercado tem naquele momento sobre aquilo, certo? A gente viu petróleo estourando para 90 e poucos, e aí agora arrefecendo violentamente em 72. A gente viu curva de bonde, curva de yield ali, crescendo violentamente, quase nos 5% e agora derretendo ali para os 4,2%. Então assim, volta a reforçar, cuidar com a ideia de que mercado secundário, a ponta da curva de juros, o yield americano, o mercado secundário quer dizer o que vai acontecer com isso, o mercado secundário mostra a impressão de quem está operando aquilo naquele momento sobre aquele fato, o mercado é consistentemente... o mercado constantemente entrega erro em juros, inflação e por aí vai. Então assim, reforço, sabe? Uma coisa é o mercado secundário ali, o yield de 10 anos do Coisa Americano, outra coisa é a realidade das coisas se impondo. E agora a gente está vendo a realidade das coisas se impondo, e aquele yield ali, o ganho do bonde de 10 anos arrefecendo violentamente, como comentado aqui 10 mil vezes. Braskem cancelando o rating global da Moody's, nunca tinha visto esse movimento ser feito, acho estranho aí, dado o momento vivido pela operação, com um monte de coisa acontecendo, o fundamento de solo ali em Maceió, e as falas da FIT sobre o possível efeito negativo, a FIT, outra agência de rating, sobre o possível efeito negativo pela questão de Maceió. Então me parece um movimento ali meio estranho, incômodo para uma operação que já está no momento incômodo. Acionistas, controladores da Serena, antiga Homem Energia, contratando assessoria, buscando alternativas ali para o que fazer com a participação na operação, muda zero na tese, afeta zero a tese, a operação continua rodando como continua rodando. Ah, Cassiano, mas então por que os controladores estão querendo isso aí? Olha, são fundos de investimento, podem ter milhões de interesses, podem ser, por não ver no curto prazo um resultado ali que seja positivo para eles, podem ter outras opções de investimento, podem ter que retornar a capital para investidores ali, ao lugar de onde eles gostariam de tirar, pode ser uma cacetada de coisa. Eu não tomo decisão com base no que o Joãozinho faz, o Pedrinho faz, a Andréia faz, a Carlinha faz. Tomo decisão com base na tese de investimento. A tese de investimento muda zero, a operação continua muito positiva e descontada. Açaí aprovando emissão de R$800 milhões em debêntures, para a liability management, para a gestão ali da alavancagem, que eles estão indo muito bem, zero preocupado, nada que chame a atenção. Mais quatro diretores do Bradesco deixando o banco, eu coloquei quais eram as áreas lá no real, no short aí, mas áreas importantes, diretor de atacado, gestão de risco também. Continuidade dos acontecimentos incômodos no Bradesco, desde a mudança do CEO que volta a reforçar, não é o ponto que soluciona a questão para o banco. A questão para o banco é vinculada à inadimplência, que só vai ser solucionada com a limpeza daquela carteira de crédito. O Campus Neto reafirmando a continuidade na queda de juros no ritmo de 0,5%, a gente deve ter a continuidade da redução paulatina dos juros, pelo menos nas próximas reuniões, e a gente acompanha isso consistentemente. PMI, de serviço Purchase Manager Index, de serviço nos Estados Unidos, pela S&P Global, indo de 50,7 para 50,8, virtualmente estável. O composto, serviços e industrial, mantido em 50,7 em novembro. E aí a ISM, a outra instituição que faz esse cálculo, tendo ali serviços de 51,8, indo para 52,7. O PMI Global, global do planeta como um todo de serviços, indo de 50,4 para 50,6 em novembro, expansionista levemente. PMI Global composto, serviços e industrial, 50 para 50,4 em novembro, um delta expansionista. Acima de 50, expansionista, abaixo de 50, contra acionista. PIB do Brasil, terceiro trimestre de 2023, veio subindo acima do esperado, mesmo com arrefecimento, que era algo que a gente via comentando, 2% ano contra ano, 0,1% versus o trimestre anterior, alinhado com o que eu venho comentando no canal consistentemente, da tendência de arrefecimento e crescimento, mas sem grande agressividade. Então, toda aquela recessão que vai vir no Brasil, a gente não está vendo isso nos números, nem vagamente ainda. E a fala, a gente teve a fala específica sobre isso na live de segunda-feira, antes da entrega do resultado do PIB na terça-feira. O governo de São Paulo deve votar hoje a privatização da Sabesp na Alesp. Isso não é o final do processo, mas é mais um passo na direção de privatização da Sabesp. Ativos que eu estou observando de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Minerva, Ambipar, Banco Pan, Pets, Serena e Zemp. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá e falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia. Vamos ver o que acontece. Valeu, galera, beijão.